Oi galera, hoje estou aqui na fábrica da Atlética e eu consegui uma promoção super legal para vocês. Vocês podem ganhar com uma L, carnitina e camisetas da Atlética. Como faz para participar? Você curte a minha página do Facebook, barra de Jussalimene, a página da Atlética, barra Atlética Nutrition e compartilhe a foto da promoção. Vão ser 10 ganhadores. Beijão, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho